Obrigado por assistir o show, cada vez que nos vemos hoje, a nossa sede com o Bob Schmack. O trabalho de minha vice-presidenta, de maneira que tem um time, o time é o capitão do time de futebol, o 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 time de futebol, e que somos nossos colegas que다면em, nós somos basicos no HOP, e também penso em estratégias, como hac reducing a melhor resultado para empregar. Nós temos aqui, e eu posso teconestrasos em nosso país, assim que temos minha escola, ai meu bairro, aunque temos mais facilidade, o time de futebol. Nós assinamos que há uma eleição. Nós temos uma ideia para usar o tema de eleição de classe. Nós vamos provar que a classe está full de coragem, que é bandeira de diferentes partidos. Nós temos uma mesa para coragem para tudo o material. E nós temos uma ideia para que nós possamos mais tocar o tema de eleição. E nós temos de verdade diferentes bichitos, diferentes políticos, que nós temos para dar muita informação. É muito entusiasmado, nós temos de perguntar, não vou perguntar, não vou perguntar, não vou perguntar. Mas nós temos de perguntar tremendo sobre a política que nós temos de fazer a eleição em setembro. Nós temos de todos os partidos, nós temos de fazer a vida com a parte de um partido. Então, nós temos de fazer a vida com a parte de um partido. Nós temos de fazer a visita do quadro do tema que nós temos para eleição, que é o tema de eleição. E a classe está preparada para nós. Nós temos de fazer a visita de diferentes líderes de partido político, exponentes, rivalistas. Nós temos de fazer a visita do senhor Maite Eman. Nós temos de receber muita ideia, muita improvisação e muita curiosidade. E eu quero, naturalmente, preparar-nos para a experiência do Tra. detêm crianças sem influência de nenhuma parte. Não sei de uma opinião de ideia, tanto que a família está muito, mas também ficando Ende na mesma posição e pensamento nessa função. Não só conta comidas para a 깔�ing differência na casa, kab créam O heró veces que as pessoas, elas estão a vencer nessa leurância. Ninguém tem trabalhador dele, mas beijando nesse покoimento pessoal. somente de uma ensinança de buchos, teoria, não pertencem a prática e fora da riba, o que está passando no nosso país, não é barrio, é saco de barrio, Brasil, e para mais cerca, não é school.